Fala galera do DC Games, estamos chegando com o 18º episódio, Modo Carreira 2, segunda temporada com Lyon. E galera, antes de começar aqui, que o mercado de transferências está bombando, vamos ver se eu termino nesse vídeo mercado de transferências. Temos dois jogos aí, um contra o Metz, outro contra o Troiá e o sonho de, pera aí, antes de falar disso, quero que vocês peguem esse link aí, bote no Facebook de vocês. Mas antes daquela curtida também no canal, inscreva no canal, o Diegão está aqui e faz o seguinte, sabe o que vocês podem fazer também? Dá uma olhada nos nossos canais parceiros, Danilo Gamer, Games Notícias BR, Pulga Zero? Não, Pulga Zero ainda não, estamos negociando. E o Xtreme Noob, entrem aí e dão uma moral para os caras. Galera, é o seguinte, no episódio anterior a gente vendeu de bala, foi uma proposta absurda, vendeu de melão para 76 milhões de dólares, uma proposta absurda que eu tive que negociar. Só que o nosso presidente foi para a rua e está prestes a contratar Karim Benzema. Ah, isso. A negociando, será a negociação dura, difícil, mas sonho é sonho. Chegou aqui, rapaz, no nosso e-mail, no nosso e-mail, o Quinteiro, o Quinteiro aceitou nossa proposta e pode ser o novo contratado do Leão. Você prefere o Quinteiro ou o Mário Soares? Bom, é... O Quinteiro tem 24 anos, o Mário Soares tem 29. Bom, o Quinteiro é mais rápido que ele, tem 24 anos, quase tem 29. Então, beleza, o Quinteiro é o novo contratado do Leão. Chega mais colombiano, baixinho, bom de bola. Nossa, pode uma feira ou não? Vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui e ver como vai ficar a negociação com o Benzema. E quem sabe a gente termina esse vídeo na liderança do campeonato. Lembra que a gente estava mal lá embaixo no meio? A gente é vice-líder agora, 3 pontos no Paris Saint-Germain e ainda tem um confronto direto. Vamos lá, vamos adiantar aqui a janela. Vamos apresentar aqui o nosso novo contratado, o Tayo Quinteiro. Olha, ele é bom ali demais em agilidade, hein, Diego? 91, equilíbrio 91. Temos ali controle de bola 83, que é muito bom. Cobrança de falta 82, passe curto 81, chute forte 85. Cadê o drible? 85 também. O 1,69 é um baixinho, 24 anos, 64 quilos, colombiano. Olha o... Olha o... Deixa eu dar o dia de pincel de 4. É, ele é bom. Olha, é bom. Olha, é bom. Boa contratação do Leon, valeu. Nevando, galera. Nevando, odeio jogar na neve. Vamos jogar lá na Reve Lane, casa do Mets. O Quinteiro do Banco, né? Pode chegar devagar, né? Sem assustar. Para ele não ficar cansado. Vamos lá. Quem sabe a liderança do campeonato. O Mets é apenas o 17º da competição. Nossa, é ruim essa. Não é a... O sangue dele, né? Vamos lá, vamos para o jogo. Lembrando que a gente não tem mais o Fischer emprestado e não tem mais o Dybala. O ataque hoje é Mounier e Lacazette. Bora. Cara, jogar na neve, eu odeio jogar na neve. Eu não enxergo bolas. Eu não enxergo bolas. E aqui é o gol de novo. Tudo. Acreditável, esse gol de 47 no segundo tempo. Ficou muito doido, cara. Ninguém chegou no malandro. 2 a 1 para o Mets. Perdemos uma partida importantíssima. Bom, galera. O PSG venceu. O Gingham foi para 47 pontos. A diferença volta a ser de 6 pontos. A gente permanece na vice-liderança do campeonato. Só que agora é 6 pontos do Paris Saint-Germain. Ninguém esperava essa derrota aí contra o Mets, que brigava com a briga, né? Contra o rebaixamento. E deu até uma respirada com essa vitória. Era para estar com 15. Está com 18 agora. Vamos lá. O próximo adversário é o Troiak. Na mesma situação. É sempre difícil. A neve que prejudicou bastante nesse último jogo. Vamos adiantar aqui e ver como é que estão as negociações nessa janela de transferência. Bom, aqui no nosso e-mail chegou aqui uma proposta de transferência para o Grenier. Schalke 04, eu vou recusar. Não vou vender mais ninguém. Já perdi dois jogadores importantes. Não vou liberar mais ninguém. O Fekir também recebendo proposta aí de 25 milhões. Não vou liberar. Está todo mundo preso depois das saídas do Fischer e do Dybala. Vamos perguntar sobre ele. E tem uma resposta do Liverpool pelo Balotelli. Que eu fiz uma proposta também para o Balotelli. Balotelli é um jogador que era de ponta, mas caiu muito. Só tem 26 anos, 80 de overall. Vamos ver se a gente recupera aí o Balotelli. A prioridade é o Benzema. Mas a gente sabe que é sempre difícil negociar com o Real Madrid. Então vamos aqui tentar garantir um jogador de ponta. E o Balotelli seria muito bom para as pretensões aí do Lyon de ser bicampeão da Liga dos Campeões. Mais uma sequência de e-mails aqui. O Mário Soares recusou, mas o Mário Soares não veria mais porque eu acertei com o Quinteiro. O Real Madrid não aceita a proposta pelo Benzema. 62 milhões eles pedem. Eu vou subir a proposta para 58 milhões. Vou tirar o Huemba. Remover jogador 58 milhões só no dinheiro. Vamos ver se vem aí o Benzema aumentando essa proposta. Quero muito esse jogador para ele voltar às suas origens. Balotelli recusa o contrato. Deve estar pedindo um pouquinho mais. Vamos para 180 mil por semana para o Balotelli. Três anos de contrato fundamental no time. Mas é só de stand-by porque a negociação prioritária é do Benzema. O Real Madrid aceita a proposta de 58 milhões. Agora a gente tem que negociar com o jogador. Benzema está pedindo 240 mil semanais. Rapaz, Benzema. Vamos oferecer 260 para ver se ele aceita de prima logo esse contrato. Contrato de dois anos fundamental no time. Seria demais ter o carinho Benzema no Lyon. Balotelli recusa mais uma vez. Porto recusa também a proposta de 20 milhões. E o Abner finalmente aceitou a renovação de contrato. A expectativa agora é aqui. É aqui. Vamos lá. Vamos adiantar. Quem sabe já a resposta do Benzema. Galera, galera, galera. Festa no Gerlã. Está de volta o garoto cria da casa. Karim Benzema. Aceita a proposta. Vai ganhar 280 mil semanais. E Karim Benzema. Karim Benzema. É o novo contratado do Lyon. Olha o dinheiro. Assina. Assina que o contrato é seu. Agora vai, hein. Muitas felicidades. Negociamos com o sucesso. A contratação de Karim Benzema. O jogador já arrumou as coisas. Ele está a caminho. Depois de ser aprovado no exame médico. Ele estará disponível para treinar e para ser relacionado. Se tudo correr bem, ele poderá entrar em campo já na próxima partida. Que isso aí, meu garoto. Vamos apresentar o Benzema aqui? Vamos. Vai lá ficar com a número 10. Não, 10 é do Lacazette. Isso aí não dá problema aqui, rapaz. 9. Overall. 86. Cadê, rapaz? Vamos lá. Só aqui no jogador. Pera aí. 87, posicionamento de ataque e visão. 83, aceleração. 82, reação. 83, 84 de pique. 86 de controle de bola. 88 de finalização. 82 dos pênaltis. Fácil curto. É um baita jogador, cara. É jogador. Munier, me desculpe, mas Munier. Você vai para o banquinho de reservas. porque agora Karim Benzema é o cara. O Lacazette ficou com ciúme, Diego. Lacazette, estou sentindo ele meio triste. Está bem. Porque... Ué? Ah, vou na lança lá em cima. Benzema. Vamos dar um número para ele? Aham. 9, pode ser. 9 é do Fekir. Será que não vai dar problema, não? Qual é o Fekir com a 11? A 11 é do Bernardo Silva. Vamos dar uma visitada aqui no Max Gonalonzo. Ele volta em seis semanas, hein? Para quem ficou sete meses fora, está chegando. Fica o número 15. Cadê? Numeração de jogador aqui. Editar números. É. Benzema está com a 19, que era do Dybala. Aham. E aí? Qual é a... Ah, a crise é do Diálogo. Está ali com a 30? O que é o Benzema? O Benzema. Pode ser, mas qual é o Camilão de 9? Ele chega com moral, né? Então tem que ser 9. O Fekir, que desculpe. Mas o Benzema é o Camilão de 9. Ó, 22 está bom para o Fekir. Vamos lá, Benzema. Bela contratação, galera. Muito feliz com essa contratação aí do Benzema. Está aqui a notícia na imprensa. Leon contrata Karim Benzema, atacante de 29 anos, pagando cerca de 58 milhões. Foi caro, mas valeu ao Real Madrid, o manager do Lyon, não escondeu a satisfação de fechar com o Benzema, já que vários outros clubes também já haviam anunciado interesse no jogador. Ele disse, a torcida do Lyon pode esperar grandes coisas dele. Ele é um reforço de peso e famoso por ser um jogador que se adapta fácil ao novo grupo. Ele tem tudo para dar certo aqui. Um dos melhores ataques do mundo. Lacazette e Karim. O melhor ataques do mundo é o Messi, né? É isso aí. Com a chegada do Benzema, o Fekir ficou triste e tal. Tem uma proposta aí do Swansea de 25 milhões, mas, ô Fekir, você vai ficar porque você é garoto e eu vou trabalhar o seu psicológico aí para você não ficar tão abalado com a chegada do Benzema. Porque ele esperava essa vaga indo de bala. Mas o Benzema é outro nível, né? Galera, já que eu estou com o time fechadinho, eu vou pedir para os meus olheiros darem uma olhada aí no mercado, pedindo um lateral direito promissor. Um jovem jogador que no futuro possa ser titular. Porque eu tenho o Rafael e o Jalei. O Jalei já está caindo de produção. Então eu tenho que contratar um jovem para fazer sombra para o Rafael. Vamos bolar, instruções para o pessoal aí da olheirada. E vamos ver quem chega aí para essa sequência. Mas tem 7 milhões de euros. Diretoria, rapaz, olha isso. Meu Deus. Tivemos uma conversa bastante desagradável com o empresário do Ferri. Ele nos contou sobre seu descontentamento com a falta de avanço na negociação do contrato. Queremos que essa situação seja resolvida. E como não lidou com isso, concordaremos em colocar o jogador na lista de transferência. Você pode resolver isso celebrando um novo contrato com ele. Depois disso ele pode ser retirado da lista de transferência. Vamos lá, vamos ver quanto é o Ferri, né? Tem esses jogadores aí, problemas. Ele ganha 70 mil, quanto ele quer ganhar? Ele quer ganhar 100. Vamos renovar o contrato dele. H100. Importante no time. Bora. Expectativa para a estreia de Benzema é grande entre os torcedores. A contratação de Karim Benzema ainda é o assunto mais comentado nos corredores da sede do Lyon. Após investir pesado para trazer o jogador do Real Madrid. A grande pergunta é se ele poderá corresponder a enorme expectativa criada perto de sua estreia pelo Lyon. Karim sabe que não terá muito tempo de tolerância para brilhar. Dandan fez uma negociação... Não. Dandan não fez nenhuma questão de diminuir a pressão sobre Karim. Ele chegou para ser importante no time. Todos nós confiamos no talento dele. E a estreia agora. Nada melhor do que o jogo em casa contra o Troiá. Para a estreia no Gerlán. Está de lotado e o time reencontrar as vitórias. Vamos lá. O Paris Saint-Germain acho que não ganhou não, hein. Paris Saint-Germain acho que não ganhou não, hein. Na rodada, hein. Vai ter um a um com o Lorrián. Bora. Vamos lá, galera. Num dia especial no Gerlán. Retorno do garoto. Karim Benzema, que não é mais tão garoto. Quando saiu daqui era garoto. Ele foi muito importante no Lyon, né. Lá no início de carreira. E ele está de volta. Inclusive, ele foi o responsável para o Fred voltar ao Brasil, né. Porque ele barrou o Fred quando jogava no Lyon. Vamos lá. O tropeço do Paris Saint-Germain. A gente pode voltar a ter aí uma vantagem de quatro pontos. Uma desvantagem de quatro pontos. Já foi bem maior. Cadê o cara? Cadê o dono da festa? Karim Benzema. Muito legal ter o retorno do Benzema e o Gerlán. Galera, nem lembra mais do Dybala. E foi muito mais barato do que eu vendi o Dybala. Eu vendi o Dybala por 76 milhões. Comprei o Benzema por 58. Que ataque, hein. Benzema e Lacazette. Ó, galera. Bora. Molasso. Ferri. E aí, Benzema. Faz na estreia com a camisa nova do Lyon. Awww! . . . . . . . O que é isso? Bom, termina o jogo na estreia do Benzema, 5x1 em cima do Troar, e é o seguinte, ele fez o dele, né, deixou o dele, que é importante, o Lacazette Feliz também fez um gol, chegou a 11 gols no campeonato, e agora a gente volta a ter 4 pontos só do Paris Saint-Germain. Vamos encerrar esse vídeo aqui no final da janela de transferência, valeu Benzema, Karim Benzema, duas finalizações, um gol, tá demais garotinho. Bom, galera, vamos fechar esse vídeo aqui com a janela de transferência, já temos aqui o André Stelio, que é uma indicação de jovem lateral direito, vamos perguntar se o time do Cali, ele empresta ele, ele ganha só 7 mil, pedi aí um empréstimo de 2 anos, né, pra testar o jogador, empréstimo de 2 anos por esse garotão aí, vamos ver se ele vem, e agora foi o único lateral direito que chegou aí nesse meu novo pedido. E o próximo jogo já contra o Paris Saint-Germain, depois da janela de transferência, papo pra próximo vídeo, porque olha lá a classificação, Paris Saint-Germain em primeiro 48, Lyon 44, e se enfrentam na próxima rodada, vai ser demais esse jogo aí. Proposta de empréstimo aceite, chegou aí, ó, um lateralzinho aí maroto pra fazer sombra ali, o Rafael, jogador que veio do Cagliari, e com isso a gente fecha completamente o nosso ciclo de contratações, não temos mais nada pra fazer nessa janela de transferência, a não ser observar. O detalhe é o seguinte, estou envolvido nas duas maiores negociações da janela, eu vendi o Dybala por 76 milhões, comprei o Benzema por 58 milhões, o terceiro é o Griezmann, que foi pro Borussia Dortmund, por 57 milhões. Bom, galera, uma hora só pra fechar a janela de transferência, não aconteceu nada demais, vamos encerrar esse vídeo aqui, apresentando ali os trechos que eu já falei, dar um giro aqui, ver se alguém contratou, alguém, ó, o Ganga contratou esse tal de Biton e o Baiano, o Troy Aninguim, o Lohan Kelvin, que foi a grande contratação, ninguém mexeu muito no mercado, fui o que mais mexi, chegaram o Quinteiro, o Benzema e o lateral direito, o Télio, o Conel, o Fischer e o Dybala saíram. Vamos ver se o Paris Saint-Germain mexeu em alguma coisa, que é o... Ó, o Marcelo é contratou esse tal dourado aí. O Paris Saint-Germain trouxe os web, não perdeu ninguém, não mudou muita coisa não. E aí, o que você achou da contratação do Benzema? Dá aquele like, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião dessa baita contratação, Karim Benzema, até o próximo vídeo, que é o jogo na íntegra contra o Paris Saint-Germain. Valeu! E aí, o que você achou?